Pular de um trampolim, lado alto e com precisão. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história de César Castro, atleta olímpico brasileiro de saltos ornamentais. Os saltos ornamentais são um esporte muito plástico e muito rápido. A nota 10 não é fácil. Foram necessários hoje 22, 23 anos de saltos para conseguir esse 10 a uma ou duas vezes. Meu nome é César Castro, sou natural de Brasília, atleta de saltos ornamentais, especialista no trampolim de 3 metros. Tive minha primeira participação olímpica em Atenas, em 2004, a segunda participação em Pequim, em 2008, e a terceira em Londres. Treinando agora para chegar no Brasil em 2016. A minha vontade de participar dos Jogos Olímpicos é a mesma. Sempre quando eu estou naquele dia mais desanimado, que é normal um dia você estar mais disposto, o outro nem tanto, eu procuro sempre pensar na Olimpíada, nas experiências que eu já tive no passado, para poder chegar bem, para poder conseguir aguentar o ritmo do treino. A minha rotina de treino, eu divido sempre em duas. A parte do ginásio, onde eu faço a preparação física, flexibilidade, os movimentos no trampolim no seco, e a parte na água, que é a parte da competição. Na hora que eu subo no trampolim, eu procuro olhar para a ponta do trampolim, pensar só no que o técnico pede. Então, assim, o movimento está tão repetido, a exaustão, que ele está no automático. Aquele momento ideal é quando você chega para competir, você consegue deixar a coisa fluir, o salto sair naturalmente, sem pensar demais. Então é respirar fundo e saltar o que treinou nos últimos seis meses, um ano ou quatro anos. Aquele momento que entra na água é um momento bem interessante. Quando afunda, o barulho da bolha, do salto subindo. Mas quando a gente começa a subir, a gente já começa a perceber o barulho da torcida. É aquele momento que comemora, que sai da água, abraça o treinador, agradece a torcida. Aquele momento que paga todo o sacrifício do dia a dia do treino. É competir em casa, é claro que tem um gostinho diferente. Você ter uma torcida toda torcendo, te apoiando, é muito diferente. Tem que estar com a cabeça boa para pegar essa energia da torcida e usar a seu favor. Hoje eu sou um atleta experiente, tenho a experiência de uma final olímpica, de uma semifinal olímpica e de ter sido eliminado na primeira fase. E eu espero que tudo isso possa me ajudar a chegar bem em 2016. E eu acho que o Brasil tem todas as condições de fazer bonito na Olimpíada do Rio. Faltam 32 dias para os Jogos Olímpicos e 65 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. Faltam 32 dias para os Jogos Paralímpicos.